Olá pessoal, vamos conversar hoje um pouco mais sobre o útero, mais especificamente sobre a histologia desse órgão relacionado com a reprodução feminina. Tenho aqui à minha frente um modelo do sistema genital feminino em que podemos ver a vagina, o útero que tem uma forma de pera, é um órgão piriforme, as tubas uterinas e nas extremidades dessas as duas gônadas, os ovários. Se nós pegarmos um corte da parede do útero, nós podemos ver a seguinte disposição de camadas. Externamente nós temos essa região aqui denominada como epimétrio ou perimétrio. Essa região pode ser denominada serosa se ela for composta por conjuntivo, conjuntivo e epitélio. E em algumas regiões em que o útero está em contato com outros órgãos ou com ligamentos, ela é denominada adventícia, carecendo, portanto, da presença do epitélio. Mas internamente nós temos a camada maior desse órgão, da parede desse órgão, que é denominada miométrio e é composta por três feixes diferentes de músculo liso. Próximo da luz do órgão, nós temos esta camada aqui, que é denominada de endométrio, parte interna do útero. Esse endométrio é subdividido em duas grandes partes. Aqui, em laranja, mais próximo do miométrio, nós temos uma região denominada extrato ou camada basal. Nessa região nós temos a região basal das glândulas, ou seja, os adenômeros ou região secretória das glândulas endometriais. Nós temos vasos sanguíneos e conjuntivo. Essa região não é perdida durante o ciclo feminino, portanto, esse é o extrato basal. Mas internamente, ou seja, mais em contato com a luz do útero, nós temos um outro extrato, denominado extrato funcional, composto por conjuntivo e por um epitélio. Esse é o epitélio ciliado. Essa região, o extrato funcional, é perdido durante cada ciclo feminino. Então, quando a menina menstrua, essa região é perdida. E na etapa seguinte do ciclo, que é denominada fase proliferativa, essa região é refeita a partir de multiplicação de células que estão vindo daqui do extrato funcional, do extrato basal. Então, essa é a estrutura da parede do útero, conforme vocês podem ver aqui. Bem, era isso que eu queria mostrar para vocês hoje. Agradeço pela atenção e até a próxima, pessoal!